Olá pessoal, então o tema implantes hormonais, o famoso chip da beleza aí, né? Então, primeiro vamos falar um pouco desse nome, chip da beleza. Isso aí é invenção de jornalista, sabe? O implante hormonal é uma ferramenta poderosa de saúde, de bem-estar, de anticoncepção. As mulheres se sentem bem, só que jogadas comerciais, sabe, como estas, elas atrapalham mais do que ajudam. Então, na verdade, é uma forma de administrar um hormônio. Ou seja, a gente pode dar o hormônio pela boca, pode dar o hormônio por via transdérmica, na forma de gel, pode dar o hormônio na forma de injeção intramuscular, subcutânea, ou até mesmo pela veia, e implantar o hormônio no subcutâneo, onde um chip ou um pellet vai liberar esse hormônio de forma gradual, ok? Então, é uma forma de administração. Qual a grande vantagem dos implantes? A não passagem desses hormônios pelo fígado. Então, quando a gente toma um medicamento, seja ele qual for, por exemplo, uma aspirina ou um tilenol, o organismo vai absorver isso daí a nível intestinal e o medicamento vai passar pelo fígado. E só depois ele vai cair na corrente sanguínea e ser liberado. Quando a gente usa o gel através da pele ou o hormônio por implante, a gente evita essa passagem. Isso é interessante porque diminui bastante efeitos colaterais. Então, a gente tem alguns hormônios que a gente usa na forma de implante. A gestrinona, que é esse chip da beleza aí, ele é um hormônio que tem uma capacidade de masculinizar a mulher. Isso aí ajuda na melhora da celulite, ajuda na melhora da massa muscular. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte. O implante hormonal, ele deve ser feito, essa alquimia entre esses hormônios, estradiol, testosterona, nestorone, gestrinona, essa alquimia, ela deve ser individualizada. Onde mulheres que já tem problema, por exemplo, com resistência à insulina, acne, excesso de pelos e uma série de outros fatores associados ao risco aumentado de diabetes, a gestrinona não é um bom implante. Melhor colocar outra coisa. Então, às vezes a gente recebe aqui pessoas pedindo, ah, eu quero chip da beleza, eu quero chip da beleza. E por isso você vai olhar na internet um monte de relato desfavorável em relação ao efeito colateral, como queda de cabelo, aumenta a oleosidade da pele, aumento de espinhas. Então, o implante hormonal, ele deve ser feito de forma individualizada. Onde a consulta é o mais importante. Onde a pessoa vai ser avaliada, vai ter suas características físicas observadas. E só assim o médico vai poder indicar o melhor implante. Então, quem se beneficia bastante dos implantes? Como terapia de reposição hormonal na menopausa, ele é muito favorável. Por quê? Primeiro, as pessoas têm dificuldade de aderir ao tratamento. Esquece de passar o gel, esquece de tomar o comprimido, seja o que for. Então, a forma implante garante que esse hormônio seja liberado todos os dias. Sem que você tenha que lembrar de tomar o remédio, sem que você tenha que ficar todos os dias passando esse remédio no corpo. Então, essa é uma vantagem. A segunda vantagem, sabe? A gente pode colocar os hormônios naturais. Então, quando a gente fala em reposição hormonal na menopausa, vamos usar os hormônios naturais. Isso é muito importante. Porque tem vários hormônios no mercado artificiais. E esses hormônios, a maioria deles, inclusive por via oral, o maior exemplo é a tibolona, não devem ser usados. Essa é a grande verdade. Porque aumenta o risco de trombose. A tibolona tem vários efeitos colaterais metabólicos. E também tem mulheres, por exemplo, eu vejo várias vezes aqui, mulheres fazendo reposição hormonal na menopausa com anticoncepcional oral. Então, o anticoncepcional oral, ele não é bom. O etinil estradiol vioral aumenta uma série de fatores inflamatórios. E hoje a gente vê todo mundo inflamado. Então, o implante também serve como anticoncepcional. Então, a mulher para de usar esse anticoncepcional oral cheio de problemas. O etinil estradiol passa pelo fígado, aumenta uma série de problemas em relação à inflamação. Então, você colocando o implante, você garante a essa mulher uma anticoncepção poderosa. Nunca é 100%, mas é acima de 99%. Ou seja, é bem eficiente. E tira a menstruação. Então, essa é uma outra vantagem. Então, tem mulheres que sofrem demais na menstruação. E quando vocês estiverem sofrendo com a menstruação, olhem para o intestino. Olhem para a alimentação. Está comendo pouca fibra, está comendo muita farinha e muito açúcar. Mas, enfim, não é esse o objetivo. Então, vamos lá. As mulheres que sofrem de TPM, o implante resolve isso de uma forma muito eficiente. Inclusive, a enxaqueca associada à TPM, a retenção hídrica. Então, como anticoncepcional, o implante é bastante favorável. Endometriose e mioma. Então, a gestrinona, ela é anti-estrogênica. Ou seja, ela age nesses problemas, melhorando bastante. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que fazem uma cirurgia de endometriose. E vocês podem conversar com o ginecologista de vocês também a respeito. A gestrinona, ela ajuda muito a não ter recidiva. Quando a mulher tem uma endometriose inicial, ela é curativa dessa endometriose. Então, a gestrinona, para esses problemas de mioma e de endometriose, cólica, dor, também funciona muito bem. Então, vocês estão vendo que é muito além de um chip da beleza. Outra coisa importante, a gestrinona, ela tem um efeito anabólico muito significativo em relação a músculo e osso. Então, com uma mulher na menopausa, você fazer uma alquimia ali com gestrinona, pouquinho, associada aos hormônios naturais, reverte a osteoporose, reverte a sarcopenia, que é a queda muscular relacionada com a idade. E, realmente, a mulher começa a ficar mais disposta, retoma o exercício físico, começa a malhar, começa a ter resultados importantes. E aí que vem esse nome, chip da beleza. Por quê? Porque a mulher se sente mais energizada, vamos dizer assim, e consegue realizar as tarefas com mais felicidade, com uma melhor eficácia. Então, para as mulheres na menopausa, é a grande indicação. E, principalmente, para aquelas mulheres velhinhas que têm sarcopenia, que é a queda muscular e a osteoporose. Para o ovário policístico, fantástico. Choveu um monte de perguntas quando eu falei. Então, existe um implante que é um nestorone, que é um outro hormônio, que é fantástico para o ovário policístico, porque ele tem uma ação diferente da gestrinona. Então, ficou aí esse nome, chip da beleza, chip da beleza, gestrinona, gestrinona. Está se perdendo outros hormônios importantes. Então, com certeza, um médico capacitado, um que trabalha com hormônio há muito tempo, ele vai saber avaliar cada caso e vai indicar qual o melhor hormônio. Isso é muito importante. E é essa a mensagem que eu quero passar. Que o tratamento tem que ser individualizado. Que a gente não deve vincular esses hormônios à beleza. A gente tem que vincular esses hormônios à bem-estar, à saúde, à maior capacidade física. E se a mulher ficar mais bonita, ótimo. Qual o problema? Mas não embasar o tratamento em um modelo estético de saúde. Então, sabe quais são as mulheres que dão errado o implante? As mulheres que buscam estética. Então, as mulheres que querem um resultado estético, vão colocar o implante e vão ficar insatisfeitas. Agora, as mulheres que têm problemas de saúde, problemas hormonais, menopausa precoce, a própria menopausa. Então, esses implantes, por liberarem o hormônio de forma eficiente, eles diminuem bastante o FSH. Que hoje as pesquisas científicas mostram que o FSH é um vilão na saúde da mulher. Porque a mulher para de menstruar, o ovário seca e a mulher começa a liberar muito o FSH. Como se o cérebro estivesse pedindo o hormônio. Me dá o hormônio. Então, ele libera bastante o FSH. Então, o FSH que fica normal em torno de 4, ele vai para 40, 60, 80. E esse FSH, ele tem um efeito biológico desfavorável. Essas pesquisas são muito iniciais. Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado. E provavelmente, aí nos próximos anos, a gente vai voltar a falar sobre os efeitos fisiológicos do FSH. Mas, enfim, para a gente não continuar, para não ficar muito tempo. Então, é isso que eu queria passar. Que os implantes hormonais são uma forma de administração. São muito mais voltados para a saúde, para o bem-estar, para a melhora da osteoporose. Do que para a beleza ou qualquer coisa relacionada com a estética. Mas, as mulheres ficam mais bonitas realmente. É isso aí. Obrigado. E até a próxima. Obrigado.